No quadro, as orientações para a prova. Nas carteiras, concentração absoluta. É a primeira vez que essa turminha de 10 e 11 anos de idade participa da UBMEP. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas Nível A. A competição existe desde 2005, mas até então só participavam estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Quando eu era pequena, eu via na TV, aí eu queria participar, só que é a escola que escreve. Aí quando escreveu, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo. Um milhão e meio de alunos de 20 mil escolas em todo o país estão participando. Esta escola de Brasília inscreveu 170 alunos. Incentiva o aluno a estudar mais, incentiva ele saber assim, Alguém está me avaliando ou está se preocupando como que eu estou aprendendo a matemática. E matemática é para a vida, né? As provas têm 20 questões objetivas e os estudantes tiveram uma hora e meia para responder. Eu achei um pouco fácil. A prova estava mais ou menos, sabe? Mas tinha prova que eu já fiz que era mais difícil. A UBMEP é a maior competição científica do país. E segundo esse professor de matemática, os alunos aprovaram a ampliação do alcance este ano. Eles ficaram muito estimulados, né? Eles sentiram, de certa forma, importantes por fazer uma prova que é feita a nível nacional, para os maiores. O INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é o responsável pelas Olimpíadas, que ao todo conta com a participação de quase 20 milhões de estudantes. E a ideia de ampliar o acesso à competição é estimular o gosto pelos números nesta faixa etária. A gente já percebeu por vários estudos que as crianças que, quando são bem pequenininhas, adoram matemática de modo geral, vão perdendo esse gosto ao longo do processo educacional. A gente quer intervir nesse fenômeno para apresentar a matemática de um jeito mais divertido, mais instigante, que permita que a criança continue gostando.